Sabes quem é o chefe de Lisbaiana, não sabes, João? Claro que sei, Patrícia. É o consultor de refeições prontas do Continente. Mas que bem, muito bem, formadinho que tu estás. E não só. Sabes que o meu dia-a-dia é muito atarefado. E eu costumo vir várias vezes ao Continente buscar as refeições de takeaway. A qualidade é simples. A variedade é imensa. E o preço é muito baixo. Olha só o bom aspecto destes pratos todos. Parece-me mesmo a comidinha lá de casa. E a variedade? E este aroma que está no ar. Não estás a ficar com água na boca, Patrícia. Eu vou-te confessar uma coisa, João. Eu própria venho muitas vezes ao Continente comprar refeições prontas. Poupa-se tempo e dinheiro. Sem dúvida. Queres saber qual é o meu segredo? Qual é? O Continente é a que se vê lá de casa. O Continente é a que se vê lá de casa.